O Atlético Goianiense visita o Fluminense neste sábado em busca de mais uma vitória contra o adversário. Nos últimos três jogos entre as equipes, o Dragão venceu o Tricolor das Laranjeiras. Pela Copa do Brasil de 2020, o Rubro Negro derrotou os cariocas por 3 a 1 e ainda se classificou. Chico, aos 9 minutos do primeiro tempo, Marlon Freitas, aos 33 da etapa final, e Matheus Vargas, aos 47, fizeram os gols. Na Série A do ano passado, o Atlético bateu o Fluminense por 2 a 1, com gols de Wellington Rato, aos 43 minutos do primeiro tempo, e Jean, no final, com 42 da etapa final. Pelo Brasileirão atual, o zagueiro Natan marcou e o Dragão venceu o Tricolor por 1 a 0. Aliás, essa foi a última vitória do Atlético jogando no Antônio Ascioli. Se vencer o Fluminense no Rio de Janeiro, o Dragão repete o feito de 2012, quando venceu por 2 a 1 em volta redonda, com gols de Renier e Diego Giareta. No geral, Atlético e Fluminense fizeram 19 partidas, de acordo com o futebol de Goiás. O Dragão venceu 5 e fez 18 gols. O Flu ganhou 11 e marcou 37 vezes, ao registro também de 13 empates. As equipes se enfrentam neste sábado, com cobertura do Sistema Sagres de Comunicação.